Oi, tudo bem? Aqui é o Billy. Faz tempo que eu não tô conversando em português desse jeito. Hoje eu vou compartilhar um pouco a minha opinião sobre o Florianópolis. Como que o chinês pensa no Florianópolis? Porque é uma cidade que eu morei por três anos, entre 2018 até 2021. Por que eu escolhi Florianópolis pra morar no Brasil? Primeiramente, eu gostava de viajar e quando eu cheguei no Brasil eu fiquei em São Paulo. Mas eu sou da China e por nós chineses, grandes cidades não atraem muito interesse pra gente, porque eu venho de uma cidade razoavelmente grande, mas já tem uma população equivalente com o Rio de Janeiro. Então, não é o mesmo nível. Então, eu penso que eu quero... Se eu moro fora eu quero morar num lugar mais sossegado. Por isso eu saí de São Paulo. Eu comecei a viajar e fui pro Nordeste, fui pro Recife, fui pro Norte, fui pro Manaus, fui pra Brasília, fui até Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E depois eu fui pra Florianópolis, né? Porque eu vi um mapa, estudando o mapa do Brasil e eu queria escolher um lugar que eu queria morar mesmo. E eu fui pro Florianópolis pela primeira vez e eu me apaixonei, porque é uma cidade maravilhosa. É uma cidade praticamente na ilha de Santa Catarina, né? Uma ilha, mas não é tão longe do continente. É ligado por, hoje em dia, dois pontes, né? Um é aquele ponte de Ciro Luz, que é recentemente reconstruído, a ria reabriu. E outra é um ponte Pedro Ivo, que liga continente e ilha com muita facilidade. E eu venho na China, eu venho da cidade praia. Isso, quando eu cheguei em Floripa, a vegetação, não tanto, mas é o ambiente e o mar, tudo que me trai bastante. Parece a minha cidade natal. Mas só com menos população. E geralmente eu achei Floripa também é muito sossegado. Todo bairro, bem separado, bem separado, né? É uma ilha com 42 praias. Claro que tem uma parte continente, é um pouco diferente com a parte da ilha. Continente já parece mais industrial, com mais prédios, assim, que tem usinos, né? Mas eu morei na ilha. É porque é uma cidade também dos estudantes, porque tem várias grandes universidades em Florianópolis. Então tem bastante jovens vêm trabalhar em Florianópolis. E, por exemplo, UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina e tem várias outras universidades. E outra, como tem muita praia, qualquer dia pode pegar uma praia. E cada praia é um pouco diferente, né? Norte, você tem Jurelê Internacional, é um pouco mais chique, pra quem gosta de balada. E também pra quem é no Réveillon, Ano Novo, tem várias bars e clubes, shows, né? Em P12. É um lugar famoso de muitos shows, sertanejo, tanto sertanejo quanto funk e tudo. Eu, pessoalmente, não gosto muito de festas, assim, e vai pra lugar pra cantar ou pra assistir show, mas é um lugar que trai bastante pessoas e visitar, né? O vibe é muito agradável, né? Com praias bonitas e tem comida, restaurantes internacionais. Sim, e também, outra coisa, eu gosto do Fulipo, é praias são bem limpas, né? As pessoas cuidam do seu meio ambiente, né? Do próprio meio ambiente. Não polui muito. Sim, existe poluição. Às vezes, se você vai pra Barra da Lagoa, né? Fica leste da ilha. Às vezes, você vê um pouco de sujeira, às vezes, um pouquinho de lixo, né? Tem plástico, flutuando, às vezes, mas é raro, é raro. Pessoas são bem respeitosas, em geral. E, além disso, eu falo sobre um pouco o ponto negativo pra mim. Mesmo Fulipo é uma cidade, como dizer, bem mais seguro, né? Que o resto do Brasil, mas ainda existe crime. Às vezes, à noite, né? Comparado com a China, claro, não tem como comparar com a China em ponto de segurança, né? É muito mais perigoso à noite. Não é bom andar, tipo, como é normal, às vezes, à noite, muito tarde, né? Isso é geral no Brasil, mas... E outra coisa, eu acho... Fulipo tem muito potencial de ser uma cidade mais internacional, com mais investimento de fora, mas ainda falta crescer mais. Eu achei... É uma cidade... Poderia ser uma grande cidade no região. Às vezes, talvez, uma pena foi do geográfico, né? No Fulipo é um pouco montanhosa, na ilha, especialmente, cada bairro ficou bem separado. Mas é um lugar bom pra passear e curtir a vida. Eu fiquei três anos e eu gostei muito, e... Tem muitas trilhas, cachoeiras pra fazer, e muitas atividades. Tem lagoas, Conceição, Lago Peri, e também a... Fazer um... Dar uma corrida na praia. E, geralmente, ano inteiro também não é muito frio. Mesmo inverno faz frio, mas não tanto, mas... É... Sim, eu... Eu gostei. É... Talvez o restaurante, só falando sobre a comida, é... Muito puxado... Muito puxado por europeus, né? Italianos, porque tem tantos descendentes, também alemãos, né? E Santa Catarina tinha bastante colônia animais antigo. Então, comida é influenciada pela Alemanha um pouco, tem Kuchen, né? Um tipo de bolo alemão. Veio da palavra em alemão Kuchen, né? Que significa bolo. É... E... A maioria das pessoas são brancas, eu vejo. Então, é uma cidade bem puxada no mundo europeu, culturalmente, e também... Não vejo muito chineses, não vejo muito asiáticos em Floripa. Mas... Nunca sofri... Sofri de discriminação, ou... Ou nada. É... Eu passei super bem em Floripa, e eu gostei muito. Agora eu tô com saudade do Floripa, um dia talvez eu... Eu espero que eu posso... Possa voltar esse ano ainda. É isso aí. Obrigado. E aí